Explosão do sentimento, sintomia com o tempo Mas eu tô ligado que quando rolar, uma noite é pouco Explosão do sentimento, sintomia com o tempo Mas eu tô ligado que quando rolar, uma noite é pouco Você vai querer de novo Eu não entendi por que você me adicionou Amigos, vem com um, a gente não vai fazer Se eu te cortei da minha vida, foi você quem me deu a tesoura Se tivesse me dado linha, tinha costurado uma vida na outra Se eu te cortei da minha vida, foi você quem me deu a tesoura Se tivesse me dado linha, tinha costurado uma vida na outra